Oi, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e curte também a nossa página no Facebook e no Instagram. No Instagram é arroba euleioLGBT. Então segue lá, gente, dá like. Hoje eu quero falar pra vocês sobre quais serão os livros e os filmes que nós vamos falar nessas férias de inverno, em julho, aqui no Eu Leio LGBT. Eu já defini os livros que eu já li, são maravilhosos. E eu vou falar agora pra vocês quais são, primeiro, os livros. Porque o LGBT Cine desse mês de julho, eu acho que não vai ter nenhum filme, acho que vão ser todos eventos. Mas eu explico isso já já. Bom, tem um livro que é um livro, já foi uma peça e também é um filme, que é o seguinte. Holding the Man, do Timothy Coney Grave. Que é um filme, que é um livro, na verdade, que eu vi primeiro o filme que está no Netflix. Holding the Man. E fala sobre a história do Timothy e o seu namorado, John. Esses dois personagens viveram com o vírus do HIV no começo da epidemia. O Timothy, que é o personagem, ele escreveu esse livro depois que o seu namorado faleceu. Isso não é spoiler, está no filme, está no livro, mas todo mundo já sabe, tá? Depois que seu namorado faleceu, ele escreve o livro pra falar sobre essa relação. É um filme muito emocionante. Eu ainda não li o livro. O livro só tem em inglês também, eu sei, um saco. Mas, ficou muito curioso pra ler, porque o filme é muito emocionante. E eu já li, que eu vou falar pra vocês também, sobre a peça chamada Holding the Man, que o Tony Murphy fez. Olha lá, adaptado do livro do Timothy. A peça é muito legal, eu já li, já marquei pedacinhos aqui pra falar também depois. E eu vou botar depois também o link pra quem quiser comprar o livro também. E é claro que como eu vou falar sobre o livro e a peça, eu vou acabar falando um pouquinho sobre o filme também. Então, se você quiser pelo menos já ficar dentro da história e não conseguir encontrar os livros, nos links que eu botar, você já pode tentar voar lá no Netflix e ver o filme, que é muito legal. Bom, um outro livro que eu vou falar é um livro que um amigo meu tinha me indicado, falando como um dos livros preferidos dele. E eu já tinha visto o filme. Os nomes são todos diferentes, uma coisa da outra. Mas é o seguinte, o livro é esse aqui, chamado Um Homem Singular, do Christopher Isherwood. Pra quem não sabe, eu falei um pouquinho sobre a vida do Christopher, que foi perseguido também quando viveu, por ser homossexual. Esse autor, o livro que fala sobre a vida dele é o livro Heróis e Exílios, Ícones Através dos Tempos, que eu falei há umas duas semaninhas atrás, se eu não me engano, aqui no Eu Leio LGBT. Então, eu vou botar também o link pra vocês, desse vídeo, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre o autor. Mas enfim, esse livro aqui, chamado Um Homem Singular, em inglês se chama A Single Man. Óbvio, do Christopher Isherwood. E um amigo meu, que foi o Rafael Volcker, que me deu, ele fez uma dedicatória e ele falou, Filipe, esse é um dos meus livros favoritos. Na temática LGBT, é o meu favorito. Mais do que um livro, a história do autor me impressiona. Ele, alguém já vivido, apaixonou-se por um garoto muito mais novo. Numa das brigas, o autor imaginou como seria a vida dele sem o Dom, que era o seu companheiro. Eis o livro. Beijos, Rafael. Ou seja, ele escreve esse livro imaginando como seria viver sem o companheiro dele, o marido dele, o namorado dele. Eu já li esse livro aqui também. Não é um livro muito feliz, é um livro que vai te puxando pro buraco. Mas é muito bem escrito e é um clássico. Tanto que virou uma adaptação pro cinema, que é esse aqui, um filme do Tom Ford, chamado Direito de Amar. Que é a Single Man, que ó, foi eleito... Ó, o Colin Firth foi eleito melhor ator no Festival de Veneza. E teve duas indicações ao Globo de Ouro em 2010. A Julianne Moore, de melhor atriz, coadjuvante. E o Colin, de melhor ator. E foi indicada a Oscar também o Colin como melhor ator. Ou seja, é um filme que a gente também tem que ver. Ou seja, mais um Eu Leio LGBT que eu vou falar dos livros. Mas vou acabar falando também um pouquinho do filme. Um outro livro que tava ali atrás no cenário do Eu Leio LGBT há muito tempo. Que eu tava louco pra ver. Comprei por acaso, literalmente. Porque eu vi e falei, hum, me parece interessante. É... E se eu fosse puta? Da Amora Moira. Que é um livro que eu li agora quando eu viajei pro Festival de Cannes. Fiquei lendo na praia o livrinho da Amora. E é maravilhoso. Eu falava com uma amiga minha que era a Isadora. Uma editora que tava lá comigo. Eu falava, Isa, tem uma história assim assada, assada. Eu ficava querendo ler pra ela quase o livro inteiro. E eu achei muito legal porque eu vou conseguir, eu espero conseguir. Fazer um bate-papo com a Amara. A Amara é uma travesti. Que estuda, fez doutorado. E ela reflete sobre o estigma da profissão de prostituta. É muito legal. São depoimentos muito legais. E reflexões muito interessantes também. Tem tirinhas da Laerte no começo. Enfim, é um livro que eu super recomendo, tá? Gente, é muito melhor do que Bruna Sufichinha. E não é porque tem muita coisa de sexo, não. É porque é um novo universo que às vezes a gente julga da travesti puta. E é muito legal você se aproximar a partir de relatos tão sinceros e tão honestos e autênticos. Então, e se eu fosse puta da Amara também vai estar no nosso canal esse mês. E o último livro que eu vou falar, eu não sei exatamente qual vai ser a ordem dos vídeos. Mas é um livro adolescente que eu tava muito curioso pra ler também. Eu não sabia, na verdade, nem qual era o lugar dele como LGBT. Porque na sinopse não fala nada sobre isso. Mas, enfim, é esse aqui, ó. Os Dois Mundos, de Astrid Jones. Que é um dos livros mais fofos que eu já li. A Astrid, quando tá aqui ela vendo os aviõezinhos passando, é porque a Astrid fica numa mesa no jardim dela. E quando ela vê os aviões, ela imagina quem tá lá dentro e ela manda o amor. Ela manda amor pra todo mundo. Quando a mãe dela briga com ela, ela manda amor pra mãe. Enfim, é uma personagem muito fofa. E a gente vai ver a descoberta da sexualidade dela nesse livro. E isso não é um spoiler. Porque também, assim, em nenhum momento fala que a menina é lésbica. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, muitas pessoas, às vezes, olham esse livro e nem sabem que é um livro que tem uma personagem lésbica e que é um livro maravilhoso com essa temática. E eu entendo também toda uma postura editorial de não ficar rotulando os livros como Ah, isso é um livro LGBT, vai ficar na estante LGBT. E de tentar passar pras pessoas que é uma história como qualquer outra, é um romance adolescente como qualquer outra e que, por acaso, a menina lida com isso. Mas, se você está interessado em personagens lésbicas e em um livro fofo, meio adolescente, eu super recomendo os dois mundos de Astrid Jones. Que é o mundo em que ela não se aceita e o mundo em que ela vai ter que se aceitar. E a família e a amiga gay que não sabe que ela é gay e quando ela se revela fica revoltada que não confiou nela. Enfim, várias questões. O John Green, que é muito famoso pelos livros A Culpa é das Estrelas. Ele fala, A.S. King é uma das melhores escritores de livro para jovens da atualidade. Eu muito recomendo e eu vou adorar falar com vocês sobre esse livro também. Esses foram os livros que, na verdade, eu fiquei pensando, qual o tema de julho, o tema de julho. Aí eu falei, gente, o tema de julho vão ser os livros que eu estou querendo ler, que eu comprei e estou querendo ler. E esses eram livros que já estavam na minha lista para ler. Então, eu passei as minhas férias lendo e agora eu vou compartilhar com vocês eles. Vamos falar agora sobre o LGBT Cine desse mês, que vai ser especial. No LGBT Cine, eu fiquei pensando, tem vários filmes, tem muitas coisas, mas, por acaso, vão ter muitos eventos que vão acontecer comigo esse mês de julho. Por exemplo, eu quero compartilhar com vocês quando eu fui lá na Queer Palme, que já faz um meizinho, no final de maio, começo de junho, que é a premiação LGBT do Festival de Cannes, que eu gravei, falei sobre os filmes, falei sobre os curtas. E eu acho que vale a pena vocês também terem um gostinho de como era lá, como foi essa premiação e que filmes ganharam, que ainda nem estrearam no cinema, que curta ganhou, que dificilmente a gente vai encontrar porque é curta, mas falar um pouquinho sobre a minha experiência do Festival de Cannes desse ano, compartilhar um pouco com vocês. Então, eu quero fazer um vídeo especial sobre a Queer Palme. Agora, no mês de julho, de 6 a 16, vai acontecer o Rio Festival de Gênero e Sexualidade aqui no Rio de Janeiro. E o meu quarto curta, que se chama Você, ele vai estar participando. Então, eu vou ter várias... Um é o festival LGBT que mais se consolida e mais cresce aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente já teve durante muitos anos o Festival Mix Brasil, que ainda continua em São Paulo, mas porque a Prefeitura do Rio de Janeiro deu calote, não pagou eles, eles deixaram de o que fazer aqui no Rio. Continuou em São Paulo, que é maravilhoso. Acontece, se eu não me engano, todo novembro. Então, fica de olho no Mix Brasil também, que é incrível. Mas aqui no Rio, esse festival se chamava Rio Festival Gay de Cinema e agora virou o Rio Festival de Gênero e Sexualidade. E é um festival que eu vou participar pela quarta vez, se eu não me engano, também. E eu queria muito compartilhar com vocês algumas sessões, por exemplo. Eu vou lá ver, claro que eu vou ver o meu curta, mas eu queria falar com o Alexander, que é o idealizador e o diretor-geral do festival, de por que ele está fazendo o festival, como é que ele está percebendo a evolução dos filmes que mandam, das temáticas. Eu vou participar de uma sessão especial de curtas cariocas no Cine Odeon, que é maravilhoso. Então, eu quero também falar um pouco sobre o Rio Festival de Gênero e Sexualidade de 2017. Eu também quero falar, eu vou ter o prazer, eu já vou ter feito, na verdade, mas eu quero compartilhar com vocês o que, como foi, uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, que eu exibi as minhas quatro curtas no Cine Joy, que é um cinema aqui em Copacabana. Então, eu também quero compartilhar um pouco para vocês como foi esse evento. A partir desse evento, eu fui convidado para conhecer a Casa 1, que é uma casa de acolhimento de jovens LGBTs, na cidade de São Paulo, idealizada pelo querido Irã Giuxi. Inclusive, tem uma benfeitoria recorrente, que você pode ajudar todo mês para a manutenção da casa. Vou botar o link aqui embaixo também. E a Casa 1 tem um cineclube, que é o Cineclube Cinemona, que eles me convidaram também para exibir os quatro curtas. E eu quero fazer também um vídeo especial falando como foi esse cineclube e falar um pouquinho sobre a Casa 1 também, que é essa casa de acolhimento. Eu sei que no Rio de Janeiro também existe a Casa Nem, que é uma casa que, infelizmente, eu ainda não conheci, mas quero conhecer também, que faz quase o mesmo tipo de trabalho, que é acolher, instrumentalizar, educar, ressocializar pessoas, LGBTs. Eu acredito que na Casa Nem mais travestis e transexuais, mas é a mesma lógica de trabalho social. Então eu estou meio perdido no LGBT Cine, mas com certeza vai ser um mês de eventos de cinema, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês continuem aqui no canal. Eu estou adorando compartilhar com vocês todas essas ideias. E leiam os filmes, vejam os filmes, leiam os livros, vejam os filmes, se inscrevam no canal, fiquem por aqui e a gente se vê agora em julho também, tá bom? Beijo! Beijo!